Eu sou vaqueiro bom, destímido do gado Não tem boi preto, duro, bravo que eu não desenraço Quando eu entro na pista, quando eu deito no cavalo Não tem touro que aguenta em pé com o puxão do meu braço Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chamar pra nós, rachar prêmio não racha Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chamar pra nós, rachar prêmio não racha Rachar pra que esse cavalo gostei? Avisa o vaqueiro ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara-me, querendo, pra jogar o bui do carro Rachar pra que esse cavalo nós tem? Avisa o vaqueiro ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara-me, querendo, pra jogar o bui do carro Eu sou o vaqueiro bom, destímido do gado Não tem boi preto, duro, bravo que eu não desenraço Quando eu entro na pista e deitei meu cavalo Não tem touro que aguenta em pé com o puxão do meu braço Eu me garanto, sabe a que humildade eu tenho Mas se chamar pra nós, rachar prêmio não racha Rachar pra que esse cavalo nós tem? Avisa o vaqueiro ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara-me, querendo, pra jogar o bui do carro Rachar pra que esse cavalo nós tem? Avisa o vaqueiro ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara-me, querendo, pra jogar o bui do carro Alô, não entreu não, seu assílio profissional E o seu mario volta, meu irmão E joarei, junto e vestirão Simbora, meu vaqueiro, tamo junto, meu irmão Eu não rachar pra que esse cavalo nós tem? Avisa o vaqueiro ama que eu não racho com ninguém Eu tô pronto pra lançar com o rau Prepara-me, querendo, pra jogar o bui do carro Rachar pra que esse cavalo nós tem?